Fala galera, tudo bem? Sou eu aqui, Batata, mais uma vez com vocês aí, hoje para mostrar uns trechos aí que eu retirei da coletiva do Abel, uns trechos que eu achei importante para passar para vocês, então antes de soltar aqui o vídeo, peço o like para vocês, deixa o like aí mesmo, é rapidinho, se inscreve no canal também, você que não é inscrito, se inscreve no canal aí para receber sempre notícias do Verdão. Então vamos lá, o Abel fez a coletiva hoje, ele junto com o Gustavo Gomes e eu separei aqui alguns trechos aqui da coletiva que eu achei legal para colocar para vocês, vamos lá, vamos soltar o primeiro trechinho aqui, bora, solta a Batata. Como resolver um jogo desse quanto ao aniversário que teoricamente não vocês, mas de uma maneira geral o fã do futebol foi surpreendido com a vitória deles, o que resolve um jogo tão importante como esse? É para mim a pergunta ou para ele? Olha, eu disse disso ontem, tive a oportunidade de falar diretamente para ti, o futebol é mágico por isso mesmo, o futebol não é a ciência exata, não é 2 mais 2, é 4, ganha quem investe mais, ganha quem tem mais dinheiro, não, não é assim. O futebol tem muito a ver com vontade, com organização e o que nós vimos ontem foi uma equipa muito bem organizada, o Alali, a saber muito bem aquilo que faz dentro do campo e a competir para ganhar, foi isso que eu vi ontem. E nós estamos sobretudo com atentos, alerta, porque percebemos da organização desta equipa, mas como disse, e o Gomes já referiu isso, temos uma experiência de um ano e meio juntos, temos jogos importantes e decisões importantes que vivemos juntos, isso dá-nos experiência, dá-nos conhecimento e portanto amanhã o que nós temos que fazer para defrontar esse tipo de equipas é sermos pacientes, é sermos seguros, é na hora certa, no momento certo, aparecer no lugar certo e fazer aquilo que treinamos e esse é o nosso foco, ter calma, ter tranquilidade, ser uma equipa sólida, ser uma equipa eficaz e muito focada naquilo que são as tarefas individuais e coletivas. Aí, essa teve uma pergunta que eu achei importante, achei legal para retirar e para passar para vocês, e teve uma outra pergunta também que eu vou colocar aí para todo mundo ver aí, vamos soltar aqui para vocês. Pelo que a gente pôde acompanhar, o Alali é um time que se fecha num bloco um pouco mais baixo e ataca muito bem em transição, eu queria que você falasse um pouco sobre como que vai ser o desafio e a dinâmica do jogo com o Palmeiras em organização ofensiva, principalmente em ataque polucional, e aí eu quero aproveitar para falar com o Gustavo Gomes sobre esse desafio para os zagueiros, em um cenário em que o time adversário se defende um pouco mais em bloco baixo, como que é para o zagueiro estar sempre atento para o contra-ataque e também a missão de construir mais o jogo, com a bola no pé e iniciar mais a jogada. Obrigado. Olha, como nós podemos ver, é uma equipa que tem muito bem claras as suas intenções, uma equipa que joga com as características dos jogadores que têm e portanto nós vimos, eles fizeram, eu tive aqui a oportunidade de ver o jogo, tiveram sete ou oito transições em igualdade numérica e muitas vezes em superioridade numérica e isso demonstra muito que no momento que estás a atacar tens que preparar o momento defensivo e isso é que vai ser o segredo da manhã, estarmos atentos, mas não há só uma maneira de fazer golos, não é só em ataque posicional que podemos fazer golos, podemos fazer golos em transição, podemos fazer golos em bola parada e podemos fazer golos de uma ação individual pela qualidade e criatividade dos nossos jogadores. Portanto, vamos aproveitar todos os momentos, quando estivermos em ataque posicional, como disse, temos que atacar e preparar a defesa, quando tivermos a bola parada a nosso favor, fazer tudo, estar focados e fazer aquilo que treinamos por forma, pôr em prática todos os nossos posicionamentos, a queda da bola e depois, como disse, esperar também que os nossos jogadores amanhã estejam calmos, estejam tranquilos, estejam inspirados e, quem sabe, qualquer um deles poder, também ele, resolver o jogo pela sua criatividade individual, que é uma coisa que eu gosto muito que os meus jogadores façam, é que ponham ao serviço da equipa. É, rapaziada, espero, assim como a Bel, isso também espero que seja uma tarde abençoada de todos os jogadores do Palmeiras, que todo mundo esteja bem e, se Deus quiser, a gente ganhar, né, vencer e pensar aí no jogo de sábado, mas vamos ter calma, espero que o Abel saiba o que está fazendo, tenho certeza, deixa aí os seus comentários que você achou aí da coletiva do Abel e como que está a ansiedade aí para o jogo de amanhã, beleza? Grande abraço para todo mundo, deixa o seu like, ativa o sino, se inscreva no canal. Valeu, rapaziada, grande abraço para todo mundo.